Olá, sejam muito bem-vindos aqui na Angelus TV, mais uma rúbrica Aldeia das Maravilhas. Eu chamo-me Tânia Maravilhas e vou estar convosco em mais um programa de bricolagem e decoração. E hoje foi dia de ir ao sótão e ver o que é que nós tínhamos para reaproveitar. E então eu encontrei este castiçal que tinha lá, já antigo, pronto, que era mesmo um castiçal, as velas queimaram-se e eu nunca mais encontrei uma vela que cedo quase aqui. Então, como costumo, vai para o sótão, pronto. Tempo de reaproveitar, trouxe este castiçal, trouxe também um bula e quatro chávenas de café. Como veem, já são peças que já estão deterioradas, pronto, esta já está partida aqui. Temos aqui, pronto, peças que já não estão ao serviço. Trouxe também, para aplicar, para fazer decoração, umas flores com umas cores assim muito primaveris. E vamos precisar também de cola quente, uma esponja para flores secas e basicamente um x-ato. Basicamente é o que vamos precisar para hoje. Então, vamos lá começar. A ideia é colocar, fazer um centro de mesa e vamos colocar o bula bem aqui no centro, pronto. Aqui. Se não tiverem um castiçal destes, também fica muito bonito apenas numa base com um espelho. Imaginem um espelho quadrado ou retangular, com estas peças também fica lindíssimo. Portanto, vamos usar assim. Então, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de cortar uma esponja que caiba aqui dentro. Então, vamos tirar aqui a medida, mais ou menos. Vamos cortar por aqui, por aqui. Ou vamos fazer assim, que é mais baixa. E vamos cortar por aqui. Vamos aqui de lado, vamos chegar para aqui. Eu vou colocar estas peças aqui de lado para conseguirem ver melhor. Pronto. Ok. Então, vamos lá ao corte. Vamos cortar. E vamos aplicar aqui dentro. Aqui os cantos precisam de ser cortados. Vamos fazer uma pequena marca. E vamos cortar. E está pronto a levar as flores. Vamos colocar aqui de lado. E agora vamos fazer a mesma coisa nas chávenas. Aqui esta pecinha mais pequenina. E vamos cortar. Mais ou menos por aqui. Podem sempre também aplicar com flores naturais, como é natural. Podem fazer com flores artificiais, podem fazer com flores naturais. Ao colocar as flores naturais, eu vou-vos deixar aqui uma dica. Há sempre dificuldade em deixar as flores direitinhas. Ao colocar aqui, ou podem colocar uma esponja para flores naturais. Ou se não quiserem colocar só... Se não quiserem colocar esponja, só água, podem fazer o seguinte. Com aquela fita de pintura, vão colocar várias tirinhas com intervalos de um centímetro mais ou menos. E depois vão cruzar com outras fitas. Ou seja, vão ficar pequenos quadradinhos abertos. E aí é só depois aplicar as flores. Isto é só uma dica para quem não quiser colocar as esponjas. Porque há flores naturais que têm um pé muito fininho. E que não dá para aplicar em esponja. Ou que é mais difícil. E então podem usar sempre esta técnica. Então vamos lá. Vamos aqui cortar um bocadito. E vamos aqui apertar. Ok. E temos aqui as nossas chávenazinhas forradas. Quem quiser fixar a esponja com cola quente à chávena. Para não correr o risco de sair. Está à vontade. Então vamos lá. Pronto. Não tem problema de ficar alguns espaços vazios. Não se preocupem. Vou usar estas duas. Se apertarem, automaticamente vai apanhar o molde da chávena. Vamos cortar e apertar. Ok. Aqui ficou um bocadinho aqui de mais. Vamos cortar aqui um bocadinho. E vamos aplicar aqui. Pronto. E está. Pronto. Vamos então limpar aqui a nossa mesa. Destes excessos da esponja. Para depois passarmos à fase seguinte. É um centro que fica muito bonito. Até mesmo em várias épocas. Mesmo no Natal fica muito bonito com cores natalícias. Ou imaginem que na Páscoa fazer este tipo de decoração com ovos. Também fica muito bonito. Portanto, isto nós estamos mesmo aqui apenas para dar dicas. Porque depois aí em casa tem que puxar pela vossa imaginação. Então vamos lá. Neste do centro eu vou colocar uma flor grande. para sobressair, para destacar aqui bastante. E então vamos aplicar. Ok. Assim. E vamos colocar esta folha aqui grande do outro lado. Pronto. Temos aqui o nosso centro. Vamos puxá-lo aqui bem para baixo. Pronto. E vamos colocar aqui no centro. Vamos puxá-lo assim. Se calhar vou cortar-lhe um bocadinho mais aqui o pé. para não aparecer, para não se ver a esponja. E para ficar bem rasteirinho. Vamos aqui cortar com alicate. Pronto. Assim vai ficar mais baixinha. Ok. É isto mesmo. Aqui a folha. Exatamente. Era assim mesmo. Então agora vamos fazer aqui outra parte antes de começar a decorar as chávenas. Vamos colar aqui os nossos espiros aqui em cima nesta base. Então para isso vamos usar a cola quente. e vamos aplicar aqui uma camada generosa. E vamos aplicar aqui uma camada generosa. Vamos tentar acertar aqui bem no meio. E vamos pressionar um pouco até ela clara e ficar fixa. Pronto. A cola quente é muito rápida. Pronto. E vamos continuar aqui. E colocar aqui outra recarga. e aplicamos. E aplicamos. Vamos pressionar. Aqui imaginem que hoje vamos utilizar as chávenas. Mas também ficaria muito giro com com umas taças decoradas com água e com velas flutuantes. Também ficaria muito bonito. Isto no caso de ser vidro, claro. Ou então aqui mesmo só uma vela flutuante também ficaria muito giro. Estava-me aqui a lembrar que por vos estar a falar na Páscoa tenho em casa uma vez ofereceram um ovo de avestruz. E eu decorei-o todo. E ficou lindíssimo. Até mesmo na Páscoa aqui no centro um ovo de avestruz pintado, decorado com a sua antedecoração que tiverem em casa fica muito, muito giro. Esse ovo por acaso ainda sobrevive lá em casa. E é bom que ele não se parta. Mas dá para fazer coisas muito bonitas também com os ovos com os ovos de avestruz. E é claro, depois em cada época nós podemos decorar com 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 utensílios que sejam que sejam adequados à época e fica sempre muito giro muito original. Pronto. Temos aqui já as nossas chávenas aqui ou nossos pires aqui colados. vamos então agora aqui chegar aqui ligeiramente para o lado para nós começarmos aqui a decorar as chávenas. Portanto, eu como estão a ver os tons que eu escolhi foi um tom mais mais forte para o meio e tons mais mais clarinhos mais mais soft para as chávenas. e então vamos lá decorar mas aqui eu já separei aqui dos dos pauzinhos estes pequenos raminhos e vamos juntando assim este tem um tonzinho mais verde mas acho que são tons muito primaveris mas ao mesmo tempo ficam assim mais mais simplezinhos coisas não muito muito carregadas eu pessoalmente gosto muito e vamos lhe pôr aqui alguns galhozinhos com folhas assim ok vamos encher assim bem a chávena vamos pôr aqui outra cor de rosa quanto mais cheia mais gira fica portanto assim vamos decorando as outras se a esponja ficar bem justinha não há problema porque nunca foge muito mas se virem que a esponja fica um bocadinho larga dentro da chávena é preferível colarem assim falta aqui os pauzinhos colocar no meio só 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 Podem sempre usar as flores naturais que também ficam muito giras, como almoqueres, por exemplo, fica lindíssimo também. E agora, nesta época, há bastantes flores, é aproveitar. Vou colocar aqui outra cor de rosa. É um projeto engraçado. É um projeto que, essencialmente, a minha ideia é reaproveitar alguns objetos que temos em casa que já não usamos. De uma maneira criativa, de uma maneira que fica engraçada e que nós conseguimos ver em nossa casa, porque é destas coisas. Estas chávenas, por exemplo, já não as ia colocar a uso. Foi umas chávenas até que vinham no... que a minha sogra me deu, pronto. E que já estavam um bocado partidas e assim, e que já não se usavam, claro. E, portanto, foi uma maneira de reaproveitar. Até porque gostava de as ter em casa. Porque, pronto, ela já partiu, já nos deixou e, portanto, eu tive pena de deitar fora. E, então, levei-as para casa, mas queria-as colocar em minha casa de uma maneira presente. Como para uso já não iria ser muito agradável, assim vou tê-las sempre em minha casa, de uma maneira bonita, de uma maneira alegre e é uma dica que vos deixo para reaproveitar coisas que muitas vezes nos trazem boas memórias e que nós não queremos deixar assim para o lado, sem termos presente no nosso dia-a-dia. Portanto, vamos aqui decorar. Agora, eu acho que fica um centro muito giro. Esta arte, para mim, é mesmo isto. Cada peça tem uma memória e isso é que faz da parte artística a sua essência. É termos mesmo uma memória para cada peça, é um sentimento. E eu acho que isso é que faz parte da arte. Então, vamos aqui só colocar aqui mais umas. Temos aqui mais uma florzinha. E vamos colocá-la aqui. Ok. Mais um pozinho. E outro. Pronto. Estão bonitas, não estão? Então, vamos lá. Agora, vamos pegar aqui no nosso castiçal. e vamos colar as chávenas aos pires. Porquê? Porque há sempre o risco de, quando nós formos a pegar, elas caírem. Então, vamos colá-las. Vamos aplicar aqui a cola. E vamos fixar a chávena. Terem atenção da asa ficar para fora. Eu acho que fica mais bonito, porque, visto que dentro já está muito mais cheio, acho que fica bonito pôr a asinha para fora. Ok. Agora, vamos aqui a outra. Vamos ser generosos na cola. Que é para ela ter uma boa aderência aqui e colar aqui na perfeição. Vamos fixar. Ok. E está. E está. E vamos pôr esta. Como veem, todos aqueles partidos deixaram de ter significado. Ou seja, quando nós olhamos para uma peça destas, deixamos de ver estes pequenos defeitos. E então aí passa a ser a beleza maior que os defeitos. Vamos aqui então pôr a última. Ficam muito giras mesmo estas chávenas. É uma ideia muito engraçada até para pôr-a no centro de uma mesa com a marcação de umas mesas, por exemplo. Em cada lugar fica lindíssimo. Com o nome aqui por cima. Fica aqui a dica para um casamento, para um batizado, fica sempre muito giro. Pronto. Ok. E está aqui as nossas florzinhas terminadas. Agora, vamos só dar aqui um volumezinho aqui no meio. Eu gosto muito destes pauzinhos. São muito... Dão aqui muita vida. Eu gosto muito porque podemos modelá-los consoante nós queremos. Então, vamos lá aqui colocar. E aqui. Aqui. Aqui baixar alguns. Pronto. E dar-lhe aqui um ar mais... Pronto. E está concluído o nosso projeto. Poderemos colocar sempre aqui a tampinha de bula. Assim. Aqui no meio. Se preferirem. Se não preferirem, podem tirar. E terminamos este centro de mesa por hoje. Já não é o primeiro. Já fizemos outros em episódios anteriores. Para a decoração de uma mesa. E podemos recordar alguns momentos. Vamos recordar. Tchau. 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 Tchau, tchau.